Oi, pessoal! Como vocês estão? Me conta aqui, meus amores, como vocês estão, que eu quero muito saber. Olá, meninas e meninos aqui do meu canal. Sejam todos bem-vindos. E hoje, gente, como tá no título aí, sim, eu vou mostrar pra vocês uma caixinha muito especial que chegou aqui pra mim, tá? Você que me segue aqui já corre lá no meu Instagram, anagosspionove. Vou tá registrando tudo de jeitinho lá pra vocês. Agora eu vou gravar pra vocês pra mostrar mais uma das minhas conquistas, gente, que pra mim é tudo. Vou gravar por quê? Porque ainda eu não abri a caixa. Mas eu vou abrir a caixa com muita alegria pra tá verificando se tá tudo certinho, se tá tudo bonitinho, se não veio nada quebrado, se não veio nada arranhado. Então eu vou gravar pra vocês. Ai, tem perna logo aqui. Sai, perna logo! Então eu vou gravar pra vocês. Vem comigo! Gente, estou aqui aguardando uma entrega pra mim muito especial, que é mais uma conquista que eu conquistei. É uma conquista. Estou meio descabelada assim, mas não releve isso, tá, gente? É que eu estou esperando uma entrega muito especial. É uma entrega que eu estou precisando muito. E é isso, gente. Estou aqui na minha garagem, estou meio descabelada assim. Eu lavei meu cabelo, que tá bem sujo hoje. E é isso, gente. Olha como tá aqui, ó. Ai, minha filha correu lá pra baixo, porque lá embaixo, na rua de baixo, tem uma casa que é 12. E aqui em cima é 12A, entendeu? Eu falei pro moço que tinha que subir. Porém, ele falou que já tava aqui na frente. Aí não tem ninguém aqui. Aí ficou difícil. Aqui nesse endereço daqui do 12, gente, é complicado assim, por causa do número, né? Aqui é mais complicado por causa do número mesmo. Então, quando eu vou colocar o endereço, alguma coisa assim, eu tenho que colocar referência do vizinho, do lado, sabe? Quando eu vou comprar alguma coisa. Não sei no que vai dar. Eu acho que eu vou ligar pra ele de volta. Gente, o moço, a minha cachorra, o moço, ele tá vindo entregar o meu micrub. Gente, eu tô muito feliz! Olha lá, gente. Chegou, gente, chegou! Chegou o meu pedido! Ai, que legal, gente. Chegou. Gente, chegou. Olha lá, o moço tá levando, gente. Aí eu vou mostrar pra vocês. Gente, vocês acabaram de ver aí o que chegou pra mim, gente, aqui em casa. Aí, meu Deus, que emoção! Vou mostrar pra vocês. Vou virar a cama aqui rapidinho. Chegou, meu... Olha só, gente, que eu tava precisando muito. Porque o micro-ondas queimou, pifou, bateu as botas. Ai, que felicidade! Agora a gente vai ter que testar, né? Pra ver se tá tudo certo. E é isso, gente! Minha primeira conquista! Gente, agora eu vou abrir o micro-ondas, tá? E vou pedir pra Bianca segurar pra mim. Gente, eu tô muito emocionada. E muito descabelada também. Mas vai assim mesmo, porque estou muito empolgada. Gente, aqui tá a tomada aqui atrás, ó. A Bianca tá mostrando pra vocês. Aí eu vou tirar, né, do plástico. Estou muito feliz mesmo, gente. Tomara que esteja tudo certo, né? Que ele pegue direitinho e que Deus abençoe. Que ele dure muitos e muitos, muitos. Porque, assim, geralmente os micro-ondas de hoje não estão mais como antes. Esse é o meu micro-ondas, gente. Que linda, né? Meu micro-ondas de 27 litros. O pratinho é pequenininho. Que ele não tá... Não sei se não tá encaixando. Deixa eu dar um... E tem que encaixar. Agora encaixou. Isso, muito fácil de tirar. Pronto. Agora eu vou ligar aqui, mano. Ai, que lindo! A minha conquista é muito fácil de abrir e de fechar também, ó. Muito gostosa. E é isso, gente. Uma marca boa, ó. Você pode aproximar aqui, ó. Uma marca muito boa. Que é da energia, né? A garantia de tudo que... Que tem aquele símbolo, né? A letra A, que é bem econômico. Agora eu vou colocar... Pra esquentar um pouquinho de água aqui, ó. Vou fazer o teste, deixa eu ver se não tem... Gente, que linda! Agora vamos ver como que funciona a parada aqui. Aqui é a potência. Eu vou ligar em... Olha aqui, ó. 30 minutos. É tudo que eu queria. Vamos ver. E vamos ver. Ainda não chegou a esquentar 30? Vou colocar mais uma vez. Desligado. Vou apertar o 30. Agora vamos ver. Olha, esquentou muito bem. Tinho. Tá bem quentinho, gente. Esquentou. Tá aprovado. E é isso, né? Vamos ver daqui uns seis dias que eu vou estar utilizando ele pra ver, né? Tudo de jeitinho. Quer dizer, a gente vai utilizar, né? Porque a gente tá sendo muito feliz em casa. Então a gente vai estar utilizando ele esses seis dias pra ver direitinho. Então, meus amores. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se eu não postei pra vocês aí a caixa, é porque veio quebrada. Porque eu abri. Já entrei em contato com o vendedor pra eles resolverem esse problema comigo. Não é justo. Eu trazer aqui. Dizer que tá tudo certo, mas não tá. Chegou trincado, mas bem trincado mesmo. Porque só tinha uma camada de plástico bolha. Já exigi que eles passem de quatro a cinco camadas de plástico bolha, né? Porque tudo que é acrílico quebra fácil. Se você não tomar cuidado. Vocês viram aí que o micro-ondas tava com cinco camadas de plástico bolha. Um plástico bolha muito bom. Porque tem uns plástico bolha que é meio assim, meia boca. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha conquista. Que foi meu micro-ondas. Super recomendo pra vocês. Comprei na loja americanas. E é isso, gente. Um big beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser e ele vai querer. Tchau.